Olá, eu sou o Flangueiro de Irmã de Jogar, Punch Club The Dark Best. Vamos continuar aqui. Oi, seu irmão Tyler me mandou pra te ajudar. Opa, firmeza, meu nome é Mickey. Que voz é essa, cara, que eu fiz? E aí, qual o problema? Qual era o problema? É, meu vizinho bobo, ele escuta meus carros demais o dia inteiro. Eu não consigo ouvir do meu próprio pensamento. É, claro, eu mesmo podia acabar com a raça dele. Mas, sei lá, eu tenho medo de matar o cara por um acidente, caralho. Dá pra você falar com ele? Você parece o tipo de cara que consegue convencer um grande bobalhão, se é que me entende. Ah, eu tenho que... é. Beleza, eu falo com o bobo. Opa, firmeza. Opa, firmeza, depois eu te dou um presente. Ah, e aí, Big... Nossa, esse cara vai entupir o de porrada. Esse cara vai entupir o de porrada. É, sim, sou eu. Quem quer saber? Oh, Big disse que você gosta de ouvir a música alto demais o tempo inteiro. Ah, eu esqueci como é que eu fiz a voz. O problema é dele. Não, meu. E se você não cai fora? Ah, vai tomar no cu. Não foi muito rápido. Nossa, velho! Olha a força desse desgraçado, mano. No... Eita! Caralho, ele me deu dois burrões na boca. Isso, senhor. Mano, eu consigo, hein? Eu consigo. Nossa, tomou. Bate. Bate, rapaz. Ele tá sem estamina. Ele tá ficando sem estamina. Só que, mano, o burrão dele machuca... Eita! Nossa, ele me deu... Ele foi tentar... Ai! Caralho, 31 de dano com essa porra de taco. Essa porra de taco é muito forte, mano. O cara entupiu eu com um taco de beisebol, cara. Você tá fraco que é engraçado. Eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Mano, eu preciso de mais coisas, bicho, pra enfrentar esse desgraçado. Vamos fazer o seguinte. Eu peguei um hamburgão podre. Vamos dormir. Vamos comer um hamburgão podre. Vamos dormir. Eita! Entra em casa, pô. E aí, jogo? Vai entrar em casa pra mim? What the fuck? What the fuck, meu irmão? What the fuck foi isso? Vamos lá. Comei hamburgão estragado. Vamos deitar agora. Agora que eu tô com muito de agilidade, a piripoca vai piar, hein, cara? Vai piar a noite inteira. Hoje eu quero descansar. Vou dormir o dia inteiro. Depois eu vou ter que ir trabalhar. Nossa. Pior que já era a minha comida, mano. Cara. Como eu não tenho dinheiro? Eu vou ter que ir lá no bar buscar minha... Eu vou ter que ir lá no bar buscar minha... Minha próxima refeição, bichão. Aqui, ó. Tenho que ir lá no bar buscar minha próxima refeição, cara. Infelizmente. Infelizmente, tô vivendo de hambúrguer estragado. Nossa senhora. Bora trabalhar ali. É, infelizmente, tô vivendo de hambúrguer estragado. Vamos lá. Agora eu quero um equipamento pra minha casa, hein. Só que eu vou ter que comprar hambúrguer... Eu vou ter que comprar carne, cara. Eu vou ter que comprar carne mesmo. Bora. Trabalha essa caceta aí, mano. Pronto. Eu tenho... Eu tenho bastante dinheiro agora. Bora... Bora lá comprar vários hambúrguers. Vários bifões. Porque tá foda, né, mano? Pronto. Pronto, ó. Seguinte. Quanto que eu... Eu quero ver a loja de equipamentos esportivos. Quanto que tá o bagulhão aqui? Caralho, jogo. E aí... Deixa eu ver quanto que tá o... O banco velho e esteira. Eu quero comprar uma esteira, cara. Duzentos. Depois eu vou comprar a esteira. Bora. Se inscreva-se. Último dia. Vamos lá. Dois dias, cara. Dois dias. Eu acho que eu consigo... Eu acho que eu consigo treinar e... Puta, eu não tenho dinheiro pra treinar depois, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos dormir um pouquinho. É o trabalho de entregador de pizza. Chamo o Roy pra treinar. E foco... E foco nos meus outros status, cara. Vambora. Dorme aí um pouquinho. Certo. Regacei de dormir. Agora eu vou vir aqui. Vou comer um hamburgão. Um bifão, quer dizer? Vem aqui na minha... Lanchonete aqui. Vamos lá, Casey. Preciso não tem... Preciso... Preciso entregar pizza, hein, rapaz. Preciso entregar pizza, rapaz. Na verdade... Ia ser legal entregar duas vezes a pizza. Porque aí eu conseguiria... Eu conseguiria comprar um presente pra Adrian também, cara. É meio caro, mas... Acho que vale a pena eu comprar um presentinho pra Adrian. Charararara! Sim, bora! Bora, rapaz! Ô, bosta. Certo, rapaz. Bora. Agora... Eu vou pra minha casa. Nossa. Eu tô muito cagado, velho. Eu tô muito cagado de... É... De comer hambúrguer podre, né, porra? De comer hambúrguer podre. É amanhã a minha grande luta, hein? Bora descansar um pouquinho aqui. É... Cara... Putz, a minha... A minha... O meu humor tá uma bosta, bicho. Seguinte... Eu posso lutar com alguém pra melhorar meu humor. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos comer um hamburgão. Pronto. Bora pra casa do Roy agora. Agora eu vou ter que falar com a Aedra. E aí, Aedra. Se apaixonar. Aedra, você tão linda. Ficou tão feliz. A gente tá namorando mesmo. Caralho, bicho. Nossa, que balde de água fria, hein, Aedra? Porra. Vamos bater um papo, cara. Tô precisando que o meu humor melhore. É, apesar que... Putz, sei. Será? Mano, dar presente é mais fácil. Dar presente é mais fácil, cara. Aedra, eu dei um presente pra você. Nossa, quanta gentileza. Muito obrigada. Ah, você é tão fofo. Se apaixonar. Aedra, você é tão lindo. Eu fico tão feliz. Caralho, velho. Eu dei um presente pra ela. Eu dei um presente pra você. Caralho. Não, ô, caralho. Eu dei um presente pra você. Como que você não tá apaixonado por mim? Como que você não tá apaixonado por mim, mano? Aparentemente, eu não entendo o amor. Aparentemente, eu não entendo o amor, cara. Deixa eu trocar um... Agora sim, agora sim. Subiu o coraçãozinho. Subiu o coraçãozinho. Tá bom, velho. Aí, ó. Ó, seu fofo, eu também fico. É, eu tenho que marcar presença aqui, porra. Certo. Claro, eu vou sempre ter tempo pra você. Até eu... Até eu tá muito engajado com as lutas. Ah, sugeri treinar junto. Provavelmente, eu vou ter que relaxar aqui com o Roy um pouquinho. Ah... Mas preciso consertar meu carro. Caralho, eu vou ter que consertar esse carro, velho. Vou ter que consertar essa merda de carro aqui, que nunca fica pronto. Que que você tanto conserta com esse carro, bicho? Que ele tá tão cagado sempre, mano. Ó. Boa, que bom. Ó lá. Sugeri treinar junto. Bora treinar. Claro, por que não? O conserto do carro tá bem encaminhado. Bora malhar. De acordo da academia do senhor. Dá uma atrasa, parceirão. Cara, é o seguinte. Eu vou relaxar aqui com ele um pouquinho. Porque, ó. Aí eu vou ter tempo, cara. Vou ter o dia inteiro pra arregaçar. E eu preciso melhorar meu humor, cara. Eu acho que é um jeito mais fácil de eu melhorar meu humor. É eu ficar conversando com o Roy, cara. Na verdade, bora pra academia logo. Bora pra academia malhar. Bora lá, rapaz. Bora lá que eu tô bem. Eu tô bem de tudo. Tô apaixonado e tô com a ajuda do Roy. Bora, Roy. Agora, eu quero esteira, hein, cara. Eu quero melhorar minha estamina. Foda que eu tô triste, cara. Eu tô bem cagadinho. Vai lá, parceirão. Eu tô bem cagado em humor, cara. Vinte e oito por cento. Nossa, mano. Cara, eu vou tentar pegar três e já era, mano. Eu vou tentar pegar três e já era. Não vai dar pra colocar muito mais que isso, não, cara. De estamina. Nossa, velho. Eu tô muito cagado de... Eu tô muito cagado, bichão. Eu estou muito cagado mesmo de estamina, cara. Meu Deus. Nossa senhora, mano. O meu humor tá uma bosta. Eu preciso lutar logo, cara. Ai, caralho. Vamos aqui. Eu preciso pegar três. No mínimo três, cara. Bora. Enquanto aqui é força. É força? Aqui é só força, mano. É, aqui no saco. Bora. Bate no saco. Bate nesse saco. Bate nesse saco, rapaz. Nossa, eu preciso melhorar minha estamina mesmo, bicho. Antes de acabar. Mano, vai pra esteira, rápido. A esteira eu sei que aumenta a estamina. Corre nessa porra. Corre nessa caceta, bicho. Pronto. Pronto, rapaz. Agora, eu vou... Putz. As lutas ainda são randômicas. Nossa, olha esse cara. Ele tem nove de força, meu Deus. Ele tem nove de força, rapaz. Nossa, velho. É o Mr. T. Eu tô lutando contra o Mr. T. Boa. Nossa. Que dano. Ah, não foi tão forte assim, não. Anta. Na minha cara não, bichão. Na minha cara não, rapaz. Bate. Bate. Isso. Caralho, a estamina dele já tem ido pro saco. Bate nele. Bate. 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 Mais uma. Mais uma. De novo, irmão. De novo. Bate. Zero essa estamina, rapaz. Boa, caceta. Ah, essa luta ainda tá muito bem encaminhada pro meu lado, cara. Ótimo, ó. Oito de agilidade faz muita diferença, bichão. Ai, minha cara. Na minha cara não, bicho. Porra. Na minha cara não, bichão. Ó só. Ó. Ah, tomou, rapaz. Anta. Hoje não. Bom que eu desvio pra caramba também, mano. Uh. Opa. Hoje não, bichão. Toma. Nossa. Na minha boca. Aquele murro no meu queixo não foi legal não, hein. Toma. Vou fazer essa luta de rua primeiro. Porque assim eu consigo pelo menos... Ai, cara. Que dano, bicho. Mano, minha estamina tá indo pro saco, bicho. Bate nele. Bate nele. Bate. Boa, garoto. Caralho, minha estamina foi no final. Foi foda, bicho. Vamos lá. Eu tenho mais uma luta hoje, hein, cara. O que que vai ser? Provavelmente vai ser esse Kicks Logan. Nossa. Ah. Ele não parece ser tão forte assim, não, mano. Sinceramente. Sinceramente mesmo. Bora lutar. Tá, é o Bob Dredson de novo. Agora eu acho que eu tô numa situação melhor que você, hein, Bob? Eu tenho bem mais agilidade que você, bichão. Ó. Toma. Você tá sendo meu patinho, hein, bichão? Você tá sendo meu patinho, hein, Bob? Ó. Toma essa sua costela. Opa. Bate em mim não. Ó. Minha cara, bichão. Ah, tá, rapaz. Boca. Eu vou ficar felizão de lutar essas duas lutas em sequência, cara. Ótimo. Ai, minha cara, Zeruela. Vai, vai. Isso. Isso, garoto. Boa. Ai, não apanha não, caralho. Deu um combão em mim. É, rapaz. Eu preciso começar a ganhar dele rápido, hein, cara. Senão vai dar bosta. Isso. Bate nele. Bate nele com... Quando eu desvio, eu tenho chance de bater nele, cara. Isso é ótimo, ó. Pode ser pouquinho. Mas faz diferença, cara. Faz diferença mesmo. Toma. Vai, vai. Bate, bate. Bate. Isso. Tira a estamina. Vai mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Boa. Vai mais um, mais um. Eita, boa, garoto. Agora sim. Quando você derruba o cara, você ganha uma vantagem do inferno, cara. Então, bora. Boa, garoto. Ai, minha cara. Ai, minha cara, bichão. Toma. Toma. Opa. Minha cara, bichão. Opa, ganhei. Meu patinho. Meu patinho. Ganhei seis pontinhos. Ótimo. Ótimo. Posso colocar até coisa aqui nova na árvore de talentos. É esse daqui que eu tava. Tá. Quer ver? Bolidor de arroz. Surra de pernoca. Surra de pernoca. Mano, depois eu vou ter que colocar esse chute invertido, mano. Vou ter que colocar esse... Esse chute invertido mesmo. Mas primeiro, vou colocar a surra de pernoca. Aí depois eu coloco esse daqui. Aqui. Aí depois eu volto aqui. E depois... Você não consegue aumentar a sua força ou vigor acima de novo. Oh, ué. Você não consegue aumentar a sua... E por que que isso seria bom? E por que que isso seria bom, bicho? Mas dá nada. Dá nada. Porque, ó. O próximo aqui, ó. É que o meu caminho tá meio estranho mesmo. Calma aí. Se qualquer um dos seus golpes for bloqueado pelo adversário, os seus outros golpes gastarão... Caralho, esse daqui é bom, mano? Esse fresh meat. Modificador de golpe. Quando é feito, esses golpes poderão ignorar até... Oh. Da hora, hein? Da hora. Galera, e bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. E se inscreva no canal.